Música Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz de Medjugorje do dia 2 de agosto de 2018 Através da vidente Miriana Dragicevic Soudo Queridos filhos, com amor materno Os convido a abrirem os seus corações à paz A abrirem os seus corações ao meu filho A cantar em seus corações o amor ao meu filho Porque somente através deste amor Chega a paz da alma Filhos meus, eu sei que vocês têm a bondade Sei que vocês têm o amor O amor misericordioso Mas muitos dos meus filhos ainda têm os corações fechados Pensam que podem agir sem colocar os seus pensamentos Ao Pai Celestial Que ilumina diante do meu filho Que está sempre e novamente com vocês na Eucaristia E que deseja ouvi-los Filhos meus, porque não falam para eles A vida de cada um de vocês é importante e preciosa Porque é o dom do Pai Celestial para a eternidade Por isso, nunca se esqueçam de agradecê-lo e falar com ele Eu sei, filhos meus, que para vocês é desconhecido aquilo que virá depois Porém, quando chegar o depois de vocês Terão todas as respostas O meu amor materno deseja que vocês estejam prontos Filhos meus, com a vida de vocês Coloquem sentimentos Bons nos corações das pessoas Que vocês encontrarem Sentimentos de paz De bondade De amor E de perdão Através da oração Escutem o que lhes diz o meu filho E assim o façam Novamente Os convido a rezarem pelos seus sacerdotes Por aqueles a quem meu filho o chamou Lembrem-se Que eles têm a necessidade De orações E de amor Obrigada Então, meus irmãos Nossa Senhora Rainha da Paz Lá em Medjugorje Através desta mensagem Ela nos convida novamente A união ao seu filho Jesus Cristo A oração E também Se vocês repararem nesta mensagem Ela já nos exorta Para o que há de vir Em frente Pois ela diz o seguinte Eu sei meus filhos Aliás Eu sei filhos meus Que para vocês é desconhecido Aquilo que virá depois Porém Quando chegar o depois De vocês Terão todas as respostas O meu amor materno Deseja que vocês estejam prontos Então, através Pela conversão Pela conversão Dos pecadores Pela conversão Da sua família Para que todos estejam prontos Quando tudo vir à tona E para aqueles que não acreditam Nestas mensagens Eu peço Eu peço meus irmãos Se convertam Se convertam Porque a Mãe de Deus A nossa Mãe também Ela nos convida A estarmos prontos Para o que há de vir Pois não será Coisas fáceis Depois Não digam Que a Mãe do Senhor Jesus Avisou A todos nós Porque Desde 1917 Nas aparições De Nossa Senhora de Fátima Que Nossa Senhora Vem nos alertando Sobre Tudo Pois E tem dia Hora Minuto Segundo Certo Para que tudo aconteça Meus irmãos Então Está na hora De nos convertermos Se converta Meu irmão Minha irmã Tire este coração Duro Que você vive Dia após dia Converta seu coração Enquanto é tempo Depois Não diga Que O canal Evangelizando Com Maria Apelo de Nossa Senhora Junto com as mensagens Da Rainha da Paz Não Vos Avisou Das tribulações Que vai vir Deus abençoe A conversão De cada um E de cada uma Para que Todos nós Um dia chegamos A santidade E a bem-aventurança Da vida eterna Amém O mundo A Inscreva-se No nosso canal E receba gratuitamente Todos os vídeos No seu celular Ao inscrever-se Não se esqueça Toque no sininho Ao lado Para receber As nossas notificações Deus te abençoe A A A A A A A A A lice minha